Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o serviço online do Legends Core, o Arcade Net. E a gente vai fazer alguns testes aqui, vai ver se o serviço funciona, quantos jogos tem, quanto que custa. E hoje a gente vai testar numa televisão de 86 polegadas do meu amigo André, que me emprestou ela enquanto ele reforma a casa dele, tá? Então, vamos lá. O Legends Core já tá ligado aqui, tá? Como vocês podem ver. E aí, o que que tem aqui, colecionador? Fala pra gente aqui. Bom, aqui tá os 100 jogos do Legends Core e aqui tá o serviço online. Lembrando aqui, ó, que eu estou deslogado da minha conta, então vai apresentar alguma demanda de jogos aqui. Colecionador, eu consigo jogar nesses jogos? Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui, ó, nesses jogos aqui, ó. São 9 páginas, ou seja, tem 90 jogos aqui disponíveis aqui pra você poder jogar. Eu acredito que no serviço online dele deva ter bem mais que 90 jogos e tudo mais, né? Mas isso aí vai ser uma questão de tempo pra gente ir descobrindo, tá? Eu vou fazer aqui o login dessa conta e aí vocês vão ver que vai mudar essa tela do Arcade Net, tá? Então aqui, eu já mostrei pra vocês aqui as 9 páginas. Voltando pra primeira aqui, ó, o primeiro jogo é Art of Fight. A gente aperta o A aqui, aí ele pede pra você logar com a sua conta, tá? Então a gente tá com a conta deslogada e aí ele já te joga lá pra settings, né? Que são configurações. Aqui a gente vai logar a nossa conta, tá? Então aqui, logar com e-mail ou QR Code, então a gente vai logar. Bora agora, eu vou fazer o meu login. E aqui com o meu login, eu vou dar um in aqui. Ele vai carregar, a gente vai ver, ó, conectado com sucesso o Legends Core. Então a gente vem aqui, a gente pode voltar, tal, aqui ele fala a respeito da sua conta. A gente pode cancelar aqui. O colecionador já está online, tá, gente? Então a gente já tá aqui, ó, o colecionador online. E a gente vê o que agora? Agora a coisa muda, porque o Arcade Net, que tinha aquelas 9 páginas, né? Agora ele só tem 5 jogos, ele só tem 1 página e 5 jogos. Colecionador, por que que isso acontece? Bom, isso aqui acontece por causa que esses jogos, eles são jogos que estão em nuvem. Ou seja, você joga esses jogos online. E eu vou clicar aqui, ó, nesse jogo aqui, e a gente vai ver quanto tempo demora pro jogo carregar. Lembrando que esse jogo não é baixado pro console, você joga ele online. O colecionador, e aqueles outros 90 jogos que estavam lá? Aqueles outros jogos você tem que fazer pelo plano de assinatura do Legends Core. O plano de assinatura do Legends Core, ele tá em torno de 20 dólares, né? É o plano inicial. Isso te dá acesso a uma gama de jogos e também permite você fazer, streamar os seus jogos diretamente do seu próprio console. Assim como alguns outros videogames, como Playstation 4, Xbox, você já consegue iniciar o jogo e fazer uma live através do próprio videogame. O Legends Core também tem essa opção. Porém, essa opção, ela é um pouco tanto como fajuta, podemos dizer assim, né, pai? Por quê? Você vai pagar 20 dólares e você vai poder streamar em Full HD. Já o... Se você não pagar, você vai poder streamar em 360p. O que não é muita vantagem. Quem é produtor de conteúdo, geralmente usa uma plaquinha dessa daqui, tá? É... Infelizmente, o jogo não carregou. Vamos tentar mais uma vez e agora eu vou ver se... Quanto tempo vai demorar. Então, bora lá. Bom, galera, o jogo ele não entrou. Então, vamos testar aqui um outro jogo. Vamos ver quanto tempo demora, se ele vai carregar. Lembrando que esse serviço é online, tá? A minha internet aqui era de 100 megas, então por hora não era pra demorar. Às vezes pode ser a sua internet, pode ser o servidor, né? Mas vamos ver se o serviço funciona. Olha só, pessoal, olha só. Começamos aqui, ó. O serviço online do Legends Core, filho. Cê é maluco, ó. Então a gente vai apertar aqui o áudio da televisão. Ah, tá saindo aqui o áudio. Vou até dar uma aumentadinha aqui no controle. Olha que legal. Vamos apertar aqui, ó. Lembrando que esse jogo ele tá no servidor, então eu consigo jogar online ele, tá? E esse é o serviço do Legends, tá? Mas assim, eu aqui... Aqui pra nós, nós que é no Brasil, pagar 20 dólares pra ter mais jogos, é mais fácil a gente fazer aquele esqueminha, né, pai? Ó, né? Que é o pendrive, né? O desbloqueio do Legends Core. Inclusive até deixei um card aqui pra vocês darem uma olhada no desbloqueio, né? Porque eu fiz um... Cadê? Qual que acelera aqui, miséria? Vamos ver. Tem um aqui que acelera. Deixa eu ver. Ah, esse aqui, ó. Ó, e o jogo tá funcionando, tá? A reprodução dele tá sendo com lag, tá? Tá com lag. Não tem como negar isso, tá? Isso acontece por diferentes fatores, tá? Uma pode ser a sua internet, pode ser o servidor do jogo, né? Então, é... Dependendo do dia, né? Às vezes o dia é chuvoso, né? No caso, eu tô gravando aqui e não tem chuva. Mas é uma das formas da gente se jogar. Esse jogo a reprodução não foi muito boa, tá? Deixou a desejar, né? Mas com esse vídeo de demonstração, né? Eu cheguei a jogar mais aquele jogo da bruxinha, né? Que eu testei aqui e não funcionou. Mas o jogo da bruxinha rodou perfeitamente, tá? Mas lembrando que eu tava rodando 10 horas da noite, né? Eu não sei se também no horário também o servidor melhora, né? Dá pra jogar? Dá pra jogar. Só que tem esses atrasinhos aqui, né? Então agora a gente vai pra outro jogo aqui. Vamos ver como é que a gente sai, ó. O menu aqui de saída é diferenciado, tá vendo? É nessa parte de cima. Então a gente aperta aqui, ó. A gente pega e sai. Vamos ver aqui, ó. Se ele vai sair bonitinho, tá? E aí, é... Funcionou. Depois que eu terminei a gravação, eu peguei e vim aqui, ó. E olha só. Apertou. O jogo carrega rapidamente. Olha que interessante, né? Inclusive o outro que eu tava gravando, né? Não tava entrando, né? Mas aí eu decidi gravar só um só. Mas eu acabei de entrar aqui, ó. Olha que legal. Então fica um trechinho a mais aí, ó. O jogo funcionando perfeitamente aqui, ó. Esse joguinho aqui, ó. Ele já não tem lag, não tem delay. Então isso varia muito do jogo que você vai jogar, do servidor no dia que você tá jogando, né? Coisas de internet mesmo. E é claro, né? Pra gente não perder viagem, vamos ver se esse jogo de golfe, ele funciona, né? A gente vai entrar no servidor e a gente vai ficar esperando, pai. Será que vai dar certo? Olha só. O jogo já entrou, borracha. Ou seja, entrou muito rápido, né? Então tem jogo que entra rápido, tem jogo que entra devagar, né? Infelizmente é isso, tá? A gente vai sair aqui, ó. E a gente vai... Vamos sair aqui, ó. Apertamos aqui pra sair, né? O jogo que não funcionou foi esse aqui da bruxinha, tá? Vamos colocar esse Twins aqui. Será que vai funcionar? A gente entra aqui. Pode ser que ele demore, pode ser que ele não demore. Vamos ver. A partir de agora eu vou esperar. Tá dizendo aqui um minuto na tela. Olha só. O jogo ele já carregou, pai. Cê é maluco. Então, logo quando você compra o Legend's Core e vincula um e-mail nele, você já tem 100 jogos mais 5 pra jogar. Então são 105 jogos, né? Então acho que compensa. Só por aí já compensa no quesito de inicial de você começar a jogar, né? E aí depois você faz o desbloqueio e vai ser feliz. Vamos tentar só mais uma vez aqui, ó. Vamos ver. Aqui é demorado, pai. Aqui é estado de nervo. Será que vai funcionar? Hum, não sabemos. Então, bora esperar. Funcionou a borracha. Cê é maluco, mano. Olha só, mano. Então vamos jogar ele aqui só pra vocês terem uma ideia, tá? Vamos ver se ele tá com lag, com modo história. Vamos apertar. O jogo aparentemente tá sem lag. O áudio tá funcionando tudo certinho, tá? Vamos apertar aqui o modo história só pra vocês terem uma ideia. Vamos ver se a reprodução dele tá legal. Olha aí, ó. Respondendo certinho, tá? Funcionando sem lag. Diferente do jogo de corrida. Ô, borracha. Diferente do jogo de corrida. Esse aqui tá funcionando certinho, pai, ó. Que delícia, mano. Então tá aí a apresentação dos jogos online do serviço Arcade Net do Legend's Core. O Legend's Core, ele é um videogame multiplataforma. Então, é interessante da gente focar no Legend's Core. Quem tá acompanhando a saga aqui no canal do colecionador, a gente tá fazendo vários testes, testando vários emuladores. E aqui, eu preparei aqui pra vocês aqui, que já tá conectado, o pack do desbloqueio do Legend's Core. Inclusive, quem quiser baixar, o link tá na descrição do vídeo, tá? Se você é novo no canal do colecionador, já se inscreve aqui agora pra dar essa força, tá? Porque aqui a gente tem vários jogos, né? Vários, ó. Aqui, hacks de Mega Drive, Rock'n'Roll Race, o colecionador. Aqui, ó. Hacks de Super Nintendo, a gente fez alguns testes aqui. Hacks do Sonic, né? Como Sonic Hellfire, Tails Explosion, Sonic 3 Epilogue, Eming Sonic 2. Então, já tem bastante coisa legal. Lá no Discord, o colecionador, também você vai encontrar algumas ROMs convertidas, tá? Então, você pode baixar tanto no link na descrição com o pack completo, como você também pode lá no Discord colecionador baixar, né? E assim que for saindo mais atualizações, saindo mais ROMs, né? Eu vou atualizando esse pack, é só você baixar. Se você pretende comprar um Legend's Core, enfim, mano, a hora é agora, pai. A gente tá explorando. Por fim, o serviço online do Legend's Core, ele é opcional, né? Já tá incluso dentro dele, né? Tá certo que o serviço pago não é tão vantajoso assim. Depois que você criou a sua conta, quando você assinar o plano, aí você vai ter acesso àquelas nove páginas lá do começo e você vai poder ser feliz. Mas, se você fizer o desbloqueio, que é bem mais simples e bem mais barato, né, pai? Você não vai gastar nada, só um pendrive, né? E colocar os jogos já convertidos, assim como eu expliquei nos últimos vídeos, né? Você vai poder baixar e colocar seus jogos e ser feliz, né? E através daquela plaquinha lá que eu falei pra você, você também vai conseguir streamar ele em fone HD e não vai ter teoria, não vai ter problema, tá? E é uma ótima opção. A gente tem aqui já uma gama de jogos aqui e se você quiser conhecer um pouquinho mais aqui do Legend's Core, se inscreva no meu canal, dá essa força pra gente aí, porque todo final de semana a gente faz live mostrando um emulador diferente, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo! Uhul! Alô, Tectoy! Para mais conteúdo digital, online, ao vivo ou até mesmo desbloqueado, considere se tornar um membro do canal ou então me ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Chave link na descrição, veja também os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!